Olá turma, professor Márcio novamente com vocês. Vamos agora a aula de número 23, falar da decomposição de polinômios, mas, como sempre eu trago um objetivo a mais, não só falar da decomposição, vamos hoje também relembrar as operações com polinômios. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, separei um pedaço generoso dessa aula, para retomar esse conteúdo, porque ele é extenso, complexo, não muito, mas ele é extenso. Vamos então começar aqui pela operação de adição. Então, dois polinômios, A e B, polinômio, vários monômios, e o objetivo nosso é somá-los. Bom, se eu vou adicionar A com B e colocar isso tudo numa mesma equação, não se altera sinal nenhum, afinal de contas, a frente dele é sinal positivo. Então, é esse polinômio mais o x², mais o 3x, mais menos o 2. Está aqui toda a estrutura de somatória. Agora, nesse passo aqui, o que eu faço? Eu olho para os coeficientes da variável de mesmo grau nos dois polinômios, e aqueles que têm variável do mesmo grau, ou seja, termo comum, eu junto, eu somo. Aqueles que não têm variável, não, aí não, aqueles que não têm expoentes iguais, eu simplesmente repito na minha equação final, que é esse caso aqui. A variável A quarta só tem no primeiro polinômio, então eu repito ela na adição, ou se fosse na subtração também repetiria. Variável com expoente 3, tem alguma aqui? Não, simplesmente repito. Agora, com expoente 2, os dois polinômios eu tenho. Então, eu somo esses coeficientes. Negativo 7 somado ao coeficiente 1 do polinômio B. No expoente 1, que é o x elevado a 1, eu tenho aqui o coeficiente 9 e aqui o coeficiente 3. somo os dois, que vai dar 12, depois vamos ver o resultado. E aqui o coeficiente independente, negativo 1 aqui, negativo 2 aqui. Dessa forma, eu tenho o polinômio como resultado, é x à quarta mais x à terceira, já que não teve nenhum processo aqui que o juntassem, porque não são termos comuns. Negativo 6, por que negativo 6? Menos 7 mais 1, negativo 6. Mais 12x, por que mais 12? 9 mais 3. Menos 3, por que menos 3? Menos 1 mais menos 2. Adição, agora então, subtração. Vamos usar os mesmos polinômios. A operação é similar, só que internamente os coeficientes, ao invés de eu somar, eu vou subtrair. Vamos lá para ver como é que fica então? Então, o polinômio A menos o polinômio B. Logo, não esqueça, esse sinal negativo aqui fora vai inverter os sinais de dentro do polinômio. Menos mais, menos, menos, mais, menos, 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 mais. Inverteu o sinal. Agora, eu faço a junção dos termos comuns. Dos termos comuns, do coeficiente do x4, do x3, do x2, do x e o independente. Vejo o que tem em comum e adiciono. Não tem nada em comum no x à quarta, nem no x à terceira, mas tem em comum ao x ao quadrado. Agora, aglutino, junto, aqui negativo 7, negativo 1. Depois no coeficiente de x, 9, negativo 3. Depois no coeficiente independente, negativo 1 e 2. Isso me resulta num polinômio x à quarta mais x à terceira, menos 8x ao quadrado, mais 6x, mais 1. Lembrado da subtração? Vamos à multiplicação então? Multiplicação. Olha que color aqui. Olha que lindo esse arco-íris. Isso é porque eu quero lembrar com vocês, principalmente, o processo chamado propriedade distributiva. Chuveirinho, popularmente. Então, a multiplicação de dois polinômios. Aqui são outros polinômios. x à quarta, x à terceira, menos 1, x ao quadrado, menos 2. Como eu resolvo essa multiplicação? Pela propriedade distributiva. Pego o primeiro, multiplico pelo primeiro. x à quarta vezes x ao quadrado. Pego o primeiro, multiplico pelo segundo. x à quarta vezes negativo, 2. Depois vou para o segundo termo. Pelo primeiro, pelo segundo. Terceiro termo, pelo primeiro, pelo segundo. Dessa forma, eu crio aqui a equação das multiplicações. Olha aqui. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo, e assim sucessivamente. Então, você só repete as operações da mesma maneira. Se o polinômio tivesse quatro termos, cinco termos, o outro três, cinco, sete, não importa. A forma é a mesma. Agora, você vai aprimorar essa equação, ou ir à frente com ela, ou resolvê-la, até que chegue na menor expressão possível, usando o seu conhecimento das regras de potenciação. x à quarta vezes x ao quadrado vai dar x à sexta, porque você soma os expoentes. Então, como resultado, eu vou ter x à sexta menos 2x à quarta mais x à quinta menos 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. Beleza? Multiplicação, propriedade distributiva, chuveirinho. Tranquilo? Vamos à divisão, então. A divisão aqui, eu escolhi o método da chave, que é aquele que mais se aproxima ao algoritmo de resolução que você conhece desde lá do quarto ano, mais ou menos, quinto ano, que vocês começaram a brigar um pouquinho com a matemática na divisão. É o mesmo algoritmo de divisão. Então, vamos achar um coeficiente que multiplicado pelo divisor mais seu resto é igual ao dividendo. O processo é o mesmo. Com polinômios, como a gente faz? A gente começa pegando o termo de maior grau e dividindo pelo termo de maior grau do divisor. Então, x à quarta dividido por x ao quadrado. Agora, regras de potenciação. Mesmo a base expoentes, eu subtraio. Quando divisão, mantenho a base 4 menos 2, 2. Próximo passo. Vou pegar esse resultado da divisão e faço a multiplicação pelos termos que estão dentro do divisor. Nesse caso, pelos dois termos que estão no divisor. x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Opa, professor, já está com o sinal menos? Sim. Lembram lá na divisão que o que você faz é subtrair o elemento que está embaixo? Aqui, a gente já leva o sinal invertido. Facilitar um pouquinho a operação. x ao quadrado vezes x ao quadrado menos x à quarta. x ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado daria menos 2x ao quadrado. Eu já trago para cá como mais. Próximo passo. Vou fazer aqui a operação determinada de adição. x à quarta com negativo x à quarta, zero. x à terceira com nada, x à terceira. negativo x ao quadrado com 2x ao quadrado, x ao quadrado. Útimo. Consegui aqui um polinômio resto. Parou a divisão? Não. Olha o meu resto aqui, maior que o meu coeficiente. Se ele for igual, eu ainda tenho que dividir. Então, temos que ir à frente. Próximo passo, então. Vou pegar o de maior grau daqui, dividir pelo primeiro de maior grau. Como resultado, eu vou ter o x. x ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Agora, o que eu faço? Multiplico esse x pelos dois elementos do meu binômio aqui, né? Meu polinômio binômio, que está dentro da chave ou divisor. x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Já trago aqui com o sinal invertido, facilitando, para não ter que colocar aqui o sinal menosinho, para você não ter que fazer a operação duas vezes. x vezes menos dois, dá menos dois x. Trago para cá invertido, mais dois x. Agora, o que eu faço? Eu faço a soma desses elementos. x ao cubo com negativo x ao cubo, zerou. x ao quadrado, nada x ao quadrado, dois x. Muito bem. Chegamos ao final. Não. Temos que continuar a dividir. Por quê? Aqui eu tenho ainda um grau igual ao grau do divisor. Resto igual ao divisor. Eu consigo fazer mais uma divisão? É como se eu tivesse cinco de resto e cinco de divisor. Eu consigo ainda dividir cinco por cinco. Continuando aqui, então, a operação. Divido x ao quadrado por x ao quadrado. Um. Agora, o que eu faço? A multiplicação desse um pelo binômio. Um vezes x ao quadrado, eu trago para cá já com negativo, invertendo o sinal, né? Um vezes menos dois, menos dois. Inverto o sinal, mais dois. E agora, professor? Finalizo. Eu faço aqui a somatória. x mais menos x, zerou. Dois x mais zero, dois x. Dois. Com nada, dois. Então, aqui, eu tenho resto 2x num quociente x ao quadrado mais x mais um. Você pode, a partir daqui, usando lá os conceitos de multiplicação, fazer a prova real dessa divisão. O que é a prova real? O meu polinômio dividendo é igual ao meu divisor vezes o quociente mais o resto. Se você quiser checar, você vai perceber esse processo de igualdade, se você fizer a multiplicação. Beleza em divisão? Beleza em adição? Subtração, multiplicação? Você está forte em polinômio agora. Então, a gente encerra esse capítulo. Mas, antes de encerrar esse capítulo, eu tenho algo que não está aqui e que a gente precisa começar. Ah, não. Vou deixar para depois. Vamos fazer exercício para treinar? Depois? Não sai daí. Faz o exercício e volta que eu tenho algo quente. Notícia. Vem cá. Vem comigo aqui. Notícia boa. Guarda aí. Não saia. Faça o exercício e não saia. E aproveite e coloque o celular de lado que eu sei que você está jogando TFT. Daqui a pouco eu volto. E aproveite e coloque o celular de lado que eu sei que você está jogando TFT. E aproveite e coloque o celular de lado que eu sei que você está jogando TFT. E aproveite e coloque o celular de lado que eu sei que você está jogando TFT. Amém. 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 Olha de novo aqui, baixinho, essa dica eu não devia dar, quase nem é ético isso. Quando você chegar na divisão de polinômios, o resto vai ter que ser um número inteiro, e não tem variável nenhuma, é uma dica. Vai chegar lá no número inteiro, se não chegar é porque está errado. Tenta fazer, eu já volto para corrigir. Amém. 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 Vamos lá gente, vamos para correção, tranquilo né? Polinômio, adição, subtração, multiplicação, vamos lá, um a um. Resolvendo a adição, então, vou pegar aqui os termos que são comuns, coeficientes e somar. X ao cubo eu não tenho nenhum, logo permanece X ao cubo. X ao quadrado eu tenho algum no F? Nenhum, logo sobra o X ao quadrado no negativo 6. Mas eu tenho X e tenho coeficiente independente. Então vamos lá, a somatória de negativo X com positivo X, zero, não está aqui. Coeficiente independente, 12 mais menos 2, 10. Então, resultado da adição, X ao cubo menos 6X ao quadrado mais 10. Vamos a subtração? Subtração. Subtração. Novamente, X ao cubo, tem algum termo X ao cubo lá? Não tem, professor. Repete. X ao quadrado tem algum termo lá? Não. Repete. O 6X ao quadrado. Bom, e com a variável X no expoente 1 tem? Tem. Menos X. Olha a subtração agora, né? Menos X. Menos X, resultado, menos 2X. Coeficiente independente agora, 12 menos, menos 2, 12 mais 2, logo, 14. Vamos à multiplicação? Multiplicação agora, usando o chuveirinho, usando a propriedade distributiva, multiplica o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, então lá. Primeiro pelo primeiro, X ao cubo vezes X, X a quarta. Primeiro pelo segundo, X ao cubo vezes negativo 2, negativo 2X ao cubo. Multiplicamos 2, próximo termo, negativo 6X ao quadrado, vezes X, negativo 6X ao cubo. Negativo 6X ao quadrado, vezes negativo 2, positivo 12X ao quadrado. Negativo 6X, já foi, agora vamos para o próximo. Negativo X, negativo X vezes X, negativo X ao quadrado. Negativo X vezes negativo 2, positivo 2X. Próximo, 12 vezes X, 12X, 12 vezes menos 2, menos 24. Agora você reduz a termos comuns, o resultado da sua modificação fica X à quarta, menos 8X ao cubo, mais 11X ao quadrado, mais 14X, menos 24. Vamos à divisão? Aqui toda a divisão já está exposta, sem o passo a passo, afinal você já sabe dividir. Então o que fizemos aqui? X ao cubo, dividido por X, X ao quadrado. Multiplicamos pelo binômio, X ao quadrado, vezes X, X ao cubo. X ao quadrado, vezes menos 2, menos 2X ao quadrado. Como aqui nós vamos subtrair, X ao cubo, menos X ao cubo, zerou. Negativo 6X ao quadrado, mais 2X ao quadrado, negativo 4X. E agora professor, o que é que eu faço? Os outros termos estão aqui para serem somados. Você resulta nesse polinômio, menos 4X ao quadrado, menos X mais 12. Divide de novo. Começa tudo de novo a divisão. Menos 4X ao quadrado, dividido por X, menos 4X. Agora multiplica invertendo. Menos 4X vezes X, menos 4X ao quadrado. Menos 4X vezes menos 2, mais 8X. Subtrai, zerou os dois. Menos X mais 8X. Só que aqui tem o sinal negativo, né? Menos, menos. 9X negativo. Agora, repete o 12. Divide o 9X por X, porque ainda é possível dividir. Menos 9X dividido por X, menos 9. Multiplica invertendo. Menos 9 vezes X, menos 9X. Menos 9 vezes menos 2, mais 18. Fazendo a subtração, o resultado aqui de resto vai ser negativo 6. Então, você tem como solução da divisão este polinômio do quociente. X ao quadrado, menos 4X, menos 9. E como resto, menos 6. Vamos à frente então. Aqui. Opa, já tem. Atenha. É que aqui avança só para mostrar para vocês quem é coeficiente, ou desculpe, quem é quociente e quem é resto. Já tínhamos falado lá, né? Então, nem precisava avançar aqui. Muito bem. Vamos iniciar a decomposição de polinômios. Mas olha, é muito importante, antes da decomposição, lembrar algo que vocês viram lá no nono ano. Eu coloquei aqui no quadro e que vocês vão copiar daqui a pouquinho. Olha. Lembram fatoração? Vocês viram lá a fatoração de termos. Vocês viram fatoração para colocar em evidência. Vocês viram agrupamento. Vocês viram trinômio. Não é isso? Trinômio quadrado perfeito. E vocês fizeram muitos exercícios sobre isso. Só que agora a gente precisa recuperar, resgatar algumas coisas. Os dois principais que nós vamos resgatar é em evidência e agrupamento. Só relembrando então, quando você tiver um polinômio que você tem repetidos termos, em repetidos termos, a mesma variável, você consegue olhar o que é comum em cada um deles, colocando ele, transformando ele da soma em um produto. Ou seja, este 4x ao quadrado mais 2x, em comum nos dois termos eu tenho 2x. Então isto aqui é a mesma coisa que 2x vezes 2x mais 1. Isso é colocar em evidência. E aí você tem o agrupamento, é uma consequência. Quando você não tem o mesmo termo em todos, você pode fazer aos pares ou aos trios. Olha aqui. Neste primeiro aqui eu tenho em comum o x. Coloco x em evidência e multiplico por m mais 3n. Olha nesse segundo aqui. Eu tenho em comum o y. y em evidência, m mais 3n. Logo, eu tenho em comum o m mais 3n, que colocado em evidência eu posso transformar isso em m mais 3n vezes x mais 1. São técnicas de fatoração. O que é fatorar? É transformar uma expressão algébrica num produto de termos. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Já volto. eu vou dar o temos preparo muito sabor College para mim espetáculo. Explora um minuto maravilhoso! Amém. 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 Copiaram lá? Lembraram dessa fatoração, algo que vocês fizeram? Ótimo. Então vamos entrar na decomposição de polinômios de segundo grau em fatores. É tranquilo, porque vocês vão lembrar um polinômio de segundo grau, olha o formato dele. Lembra lá da equação de segundo grau? Ax ao quadrado mais Bx mais C. Então, está aqui, polinômio de segundo grau é a mesma coisa. Então aqui, vamos decompor em fatores. O que é decompor em fatores o polinômio? O desejo que a gente tem é transformar um polinômio de segundo grau em multiplicação de coisas de primeiro grau, que é o que fizemos lá na fatoração. Muito bem. Então aqui está o polinômio. Ax ao quadrado menos 5x mais 6. O que a gente faz? Vocês sabem resolver a equação de segundo grau, não sabem? Sabem. Aí vocês lembram do cara, pô, é o Bhaskara, professor. É o Bhaskara. Não lembra a fórmula. Daqui a pouco vocês vão até pesquisar isso que eu sei. Então, como é que você faz para decompor? Professor, acha as duas raízes. O formato da decomposição de um polinômio sempre será o mesmo. Ele é o coeficiente A daqui do nosso polinômio vezes x menos x1 vezes x menos x2. O que é x1 e x2? São as raízes. Professor, por que esse formato aqui? Mais para frente nós vamos estar conversando sobre isso até no teorema da decomposição. Mas a fatoração dele, ela tem essa estrutura. Coeficiente dominante A vezes x menos x1, x menos x2. Nesse caso, x1 é 2, x2 é 3. Então, x menos 2 vezes x menos 3. Então, o nosso polinômio fatorado, opa, fatorado, é x menos 2 vezes x menos 3. Pratiquem agora. Tirem daqui as raízes e coloquem nesse formato A vezes x menos x1, x menos x2. Pratiquem isso. É uma forma que vocês têm de estar se aprimorando. Volto já com vocês. Tirem daqui as raízes. Tirem daqui as raízes. Tirem daqui as raízes. Amém. 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 Como sempre, olha eu aqui de novo dando uma dica para você, mas só para aquele que está prestando atenção. E eu estou vendo gente aí que não está prestando muita atenção. A dica é a seguinte, resolver a equação de segundo grau, pode ser por Bhaskara ou pode ser por soma e produto. Dá uma olhadinha no slide que eu estou deixando para vocês. Eu volto já. Amém. 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 Muito bem, vamos corrigir agora os exercícios. Viram lá a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva de equação de segundo grau, soma e produto, lembrou? Vamos lá, vamos resolver então os exercícios. Primeiro, vamos aqui decompor em fatores este polinômio. Primeira coisa então, aplica Bhaskara ou soma o produto e chega nas raízes. Não vou aqui aplicar Bhaskara com vocês, vocês já sabem, vamos ter oportunidade para isso. As raízes que você tem desta equação, 5 e negativo 1. Agora você vai lá na equação, ou melhor, na fatoração pré-definida do polinômio de segundo grau, que vai servir para outros também, vai pegar coeficiente A. Quem é o coeficiente A daqui? 1. Colocou à frente? Professor, não está aí. Não precisa, né? Multiplicar por 1, não precisa. X menos X1, X menos X2. Como resultado da fatoração, você terá X menos 5, X mais 1. Por que mais 1, professor? Menos, menos, mais. Vamos para o segundo? Ah, aqui eu coloquei uma verificação. É nesse aqui que eu coloquei a verdade? Para ver se está certo. Fazer o caminho inverso. Partir da fatoração e ver se chega no polinômio. Olha como chega. Usando lá os conceitos que você tem na multiplicação de polinômio, primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo, você fazendo a multiplicação, você vai chegar na origem que é o polinômio. Só para você perceber que a fatoração dele é exatamente o que você concluiu aí no exercício, tá? Vamos para o B. O B, o polinômio é X ao quadrado, menos X, menos 12. Mesma coisa. Vou atrás das raízes. As raízes 4 e negativo 3, aqui a partir do meu Bhaskara, por exemplo, ou da soma e produto. Logo, você como fatoração vai ter coeficiente A, 1, X menos X1, X menos X2, X menos 4, X mais 3. Beleza? Tranquilo? Vamos no C aqui. Outro polinômio. 4, X ao quadrado, menos 4, X mais 1. Logo, aplicando Bhaskara, soma e produto, nós teremos raiz X1, meio, raiz X2, meio. Logo, o produto desses dois termos, falta um cara aqui, ó. O professor às vezes digita e come bola, ó. Quem que é o coeficiente dominante aqui mesmo? É o A. Quem é o A aqui? É o 4. Então, aqui, ó. Na cópia desse slide, é 4 vezes X menos meio, X menos meio. Beleza? Olha, X menos meio vezes X menos meio poderia ser X menos meio ao quadrado, né? Se você precisar disso mais pra frente. Tranquilo? Só coloque o 4 ali, a gente já vai corrigir o slide. O que vai ser postado pra você lá vai estar corrigidinho, não se preocupe, tá? É que às vezes na digitação não tem como, às vezes passa alguma coisa. Mas você sabe, em sala também, às vezes passa alguma coisa, a gente vai lá e corrige. Muito bem. Mas pra fechar a aula hoje, eu vou ser um pouquinho mais didático sobre um assunto que não está aqui. Vamos na 1 agora aqui, ó. Existe um conjunto chamado números complexos, porque assim, você ali fazendo o básico, você falou professor, na tua cabeça, eu sei que você pensou isso, e se não der raiz, der lá no meu discriminante, no meu delta, der raiz de menos 16, o que faço eu? Não vai ter raízes. E aí, eu não tenho a fatoração. Então, existe o conjunto dos complexos, que é um conjunto numérico que permite que você vá à frente na solução desses problemas. Nós não vamos tratar isso agora aqui, mas ele existe. Então, por isso que você tem a informação que sempre haverá raízes, mas sempre haverá raízes nos complexos. Ou seja, todas as possíveis nos reais e também as do complexo. Ok? Então, quando você falar em número complexo ou vi, é uma solução encontrada para que a gente vá à frente em operações que, teoricamente, não são possíveis no conjunto dos reais. Na aula de hoje, fizemos uma revisão das aulas passadas, principalmente operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, e fomos à frente na primeira parte da fatoração de polinômios. Espero vocês na próxima aula. Enquanto isso, acesse o Google Classroom, assista às aulas, interaja com o professor, resolva as atividades. Fim do trimestre está chegando. Até mais! Fim do trimestre. 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 Obrigado.